Olha só, o jornalista Julimar Silva lançou um livro sobre regionalização da TV no Brasil. E qual o destaque? Rede Meio Norte. Uma história contada em 900 páginas. Uma trajetória de trabalho, ousadia e inovação que começou em 1984. Um trabalho de pesquisa minucioso feito pelo jornalista Julimar Silva. Uma tese de mestrado que reúne o maior desafio do Grupo Meio Norte até agora, a regionalização da TV. O livro é um mergulho nos caminhos que transformaram a TV Meio Norte há 12 anos em uma rede independente, que hoje é considerada a sexta maior do país em expansão e tecnologia. É um estudioso de todo esse processo de regionalização que formou a rede de televisão que está presente em sete estados do Norte e Nordeste, 18 estados do Brasil em canal fechado, 17 em canal aberto, e que é uma emissora hoje que conta com, além dessa expansão de sinal, posições de sucursal em vários lugares do Brasil e do mundo também. A Socorro Sampaio, por exemplo, está ao vivo lá de Viena todos os dias, trazendo informações do mundo com a linguagem que o regionalismo aqui nosso reconhece, como também a Raniela lá de Brasília, os nossos repórteres de Parnaíba, do Pará, Belém do Pará e de todos os lugares onde nós estamos presentes. Você tem ali repórteres que estão posicionados para trazer notícias e agregar informação à nossa programação. A emissora é uma referência na qualidade dos programas, na valorização das potencialidades locais, nos projetos sociais ou nos grandes eventos transmitidos ao vivo, além do espaço destinado à cultura. 24 horas de programação regional, com o talento dos profissionais piauienses em cada programa. As marcas com a regionalização chegam cada vez mais longe. Hoje, o sinal da rede Meio Norte está em 20 estados, em canal aberto ou fechado. Para se tornar a primeira rede regional do país, e ser um case de sucesso na área da comunicação social no Brasil, a rede Meio Norte percorreu um longo caminho, sempre marcado pela ousadia. A emissora foi a primeira na região nordeste do país a subir a imagem para o satélite há 25 anos. Também foi a primeira no Piauí a fazer transmissões ao vivo pela internet, o streaming, há 10 anos. Ao se tornar independente das redes nacionais há 12 anos, a emissora deu um passo importante para consolidar o trabalho aqui no Piauí. Hoje, a emissora é considerada uma das mais importantes do Brasil. O Grupo Meio Norte envolve centenas de profissionais. São duas emissoras de TV, quatro rádios, um portal, um jornal impresso. Uma emissora integrada que faz parte da história do Piauí, sempre em cima dos fatos, acompanhando ao vivo os acontecimentos que mudam a história. Uma rede com correspondentes espalhados pelo país e pelo mundo. O livro foi lançado na sede do grupo, sob o olhar atento de diretores e colaboradores, aqueles que presenciaram a mudança. Um passo fundamental para fortalecer a marca, uma das mais fortes e conceituadas do Nordeste. Uma iniciativa considerada corajosa e inovadora. Mais do que nunca, a emissora está preparada para o futuro. A regionalização televisiva, ela começa a acontecer no país no final da década de 70, porém, da forma que a Rede Meio Norte está fazendo, ele é pioneiro, porque é uma emissora que está no estado do Piauí e que, a partir daqui, emite o seu sinal, eleva os conteúdos de várias regiões, tanto do Piauí quanto do Maranhão, do Ceará, dentre outros estados. E isso faz com que, de forma pioneira, ela desenvolva esse processo aqui. Então, o livro, ele é uma análise de 21 programas da emissora, dos 40 programas que, no momento da pesquisa, a emissora contava com eles. E a gente faz uma análise de como esses programas, de como os conteúdos difundidos pela emissora aparecem no conteúdo da emissora, mas também como a emissora está se expandindo e como o processo está se aprimorando, porque, de fato, essa questão do aprimoramento é fundamental. Um momento especial para todos, né? Acho que, principalmente, para o empresário Paulo Guimarães, que, lá no princípio, há 30 anos atrás, sonhou em toda essa história da regionalização, foi um pensamento pioneiro e que a gente, depois, junto com uma equipe muito grande de pessoas, pôde participar desse processo de regionalização. O Guimarães é uma pessoa da casa, trabalhou aqui no Grupo Meio Norte durante um tempo como repórter, fez a sua pós-graduação e resolveu fazer um estudo aprofundado da regionalização do Grupo Meio Norte, que foi pioneira no Brasil, a primeira emissora de televisão a se desafiar fora do eixo Rio-São Paulo, a ter uma programação 100% regional. E, após esse trabalho, ele ampliou esse trabalho, transformando isso em um livro que ele está lançando hoje aqui, em primeira mão, no Grupo Meio Norte de Comunicação, e depois, evidentemente, vai fazer outros lançamentos em outros lugares.